oi gente eu sou o chamada e bem vindo a mais um vídeo de hoje nós vamos hoje eu tô aceitando tudo bem e no vídeo eu adianto que bagulho foi esse tá vindo uma atriz eu vou pegar também vai 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 bora 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 vou correr vou correr ativar a luz pra gente ver melhor tudo bem tudo bem deixa ver descobrir quem fez barulho essa gente olha só a transformação dela olha só ela fazendo barulho gente é isso que é pera aí quem disse isso ai meu deus que que é aqui oi 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 muito bem a próxima vez quando ele viu pra fazer sai dessa casa sai dessa casa ai meu deus ele foi pra sai dessa casa sai dessa casa oi 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 ele me assustou que eu tava fazendo mesmo Ah é, tem que ir lá no quartinho, seguir ali Sai da sua casa, sai da sua casa O que que é aquilo ali? Se o seu gato prove e odeia as segundas-feiras como o Garfield E adora lasanha como eu Ah, então já tá bom pra mim Eu vou pegar isso e guardar, né? Vou levar Oi, gente Cadê? Cadê? O que é você? Eu sou Ai meu Deus, o que você quer de mim? Eu quero a caveira, que serve os poços Ah, é isso daqui? É isso daqui? Mas eu não devolvo! Mas é minha caveira! Você não fica querido! Ah é? Então você não devolva a cruz Não! Por favor, devolve a cruz! Então vamos trocar Tudo bem Troca! Eu vou jogar você e derrubar a cruz pra mim, beleza? Tá, vai No três Um, dois, três Obrigado Obrigado Só teve um problema Isso aqui te afeta Agora sai dessa casa! Sai! 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 Sai dessa casa! Sai! Sai dessa casa! Sai! 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 Sai dessa casa! Sai dessa casa! Agora você morra, hein? Dá pra calar a boca? Tô tentando dormir Só parar de ligar Moral da história Dá like! Senão a gente vai te pegar!